Música Ela caiu! Para! Para! Ó, fizeram com o meu balde aqui ó, curaram tudo ele, atiraram nele ó. É queijo. Abre a boca. Abre a boca, vai? Isso, isso, mais, mais, isso. É assim que você vai ver já se marido. Minha gente, eu ainda acredito no nosso sonho. Eu queria saber de vocês. Quem é aqui ainda, sua? Ei, 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 ei. Abre a boca. 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 Abre a boca.